Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada Claro, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo Meus amigos, esse vídeo é simplesmente sensacional O ministro do Lula, que está pressionado pela elite, pelo bolsonarismo para aumentar o preço da gasolina e ele já bateu de frente, que não aumenta de jeito nenhum Em um ato com o Lula, ele fez uma fala aonde destruiu o desgoverno Bolsonaro e exaltou o governo Lula e o próprio Lula No final, até Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o cara Quer saber? Os bolsonaristas estão enlouquecidos com esse vídeo porque a verdade dói Vamos fazer o seguinte? Antes de termos diretamente a fala desse ministro e a fala do Lula Mete o dedo no like Deixa seu comentário e passa adiante Vamos ouvi-los e a gente volta analisando Dizer, momento histórico para o setor energético e para a segurança alimentar de brasileiras e brasileiros Retomada da Fafem e ampliação da Repar no Paraná Diogo Nogueira Um dos mais iluminados e talentosos sambistas brasileiros Me faz lembrar sempre o presidente Lula e do nosso povo quando canta A gente tem coragem para vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo, vai buscar, presidente E o senhor tem buscado o crescimento do nosso país Parabéns, presidente Lula Parabéns pela colagem, pela luta Por correr atrás do melhor para a nossa gente Sua visão de um Brasil soberano Fraterno E principalmente justo Nos trouxe até esse dia Parabéns ao povo brasileiro Que escolheu acabar com a bagunça Que vivíamos no governo anterior Parabéns ao povo Que escolheu Parabéns ao povo Que escolheu salvar a Petrobras do capital especulativo E da maldita privatização A retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados no Paraná É uma vitória De todas as brasileiras e brasileiros É uma vitória da nossa indústria Ministro Renan É uma vitória do agronegócio Ministro Fávaro É uma vitória da agricultura familiar Ministro Paulo Teixeira É uma vitória Sem dúvida nenhuma Da execução do nosso PAC Ministro Rui Vitória de quem nunca desistiu De lutar pelo Brasil, presidente A reabertura desta fábrica Não é apenas um símbolo De resistência E de perseverança É um passo firme Na direção de um Brasil mais forte Mais independente Nacionalista E capaz de alimentar o seu povo A Fafem ficou parada por mais de quatro anos Por incompetência Por incompetência Má fé e entreguismo do governo anterior Foi um longo e tenebroso inverno Mas hoje a luz voltou a brilhar O presidente Lula Resgatou a Fafem Mais do que isso O presidente Lula Resgatou a dignidade E projetos importantes Para toda a nação brasileira O governo anterior Queria sim Vender a repar Esqueceram de olhar Para o povo brasileiro Basta ver as refinarias Entregues Gleice Pelo governo anterior Que vendem combustíveis Ministro Rui E derivados Muito mais caros No nosso país Mas o presidente Lula Para a alegria de todos nós Voltou E acabou com esse absurdo Mais do que isso Está ampliando a repar Presidente E amiga Magda São mais de 3,2 bilhões de reais E 27 mil empregos Somando os investimentos da Fafem E repar São mais de 4 bilhões de reais Gleice Zeca Investidos no Paraná Esse É o governo Liderado Pelo presidente Lula O governo Que tem compromisso Com a melhoria de vida Da nossa gente Que retomou Os programas Importantes Que nunca Deveriam Ter sido interrompidos Eu poderia citar Aqui rapidamente O Luz para Todos O Minha Casa Minha Vida O Bolsa Família A criação Do programa Pé de Meia Para os nossos jovens Presidente A produção de fertilizantes Aqui em Araucária Será uma peça chave Para o Brasil Reduzir A sua dependência De fertilizantes Importados Ao mesmo tempo Ela fortalece A nossa segurança Alimentar E energética A retomada Das operações Da Fafem Também significa O retorno Do que é principal Para o nosso governo Empregos Isso é dignidade Segurança E um futuro Mais próspero Para as nossas famílias A partir de agora A Fafem Não será apenas Uma fábrica De fertilizantes Será o símbolo Da capacidade De resistência Do Brasil E do povo brasileiro Estamos construindo Um país De oportunidades O Brasil Voltou a sonhar Voltou a acreditar Voltou Para fazer Da nossa gente Feliz Quero aqui Reafirmar Presidente Lula Vamos construir Desenvolvendo As fábricas De fertilizantes Não só aqui No Paraná Mas em todo o Brasil Vamos garantir A segurança Alimentar Do povo brasileiro E do mundo O governo Anterior De forma Irresponsável Acabou Com os investimentos Nesse setor Tão Estratégico E importante Para o país Mas nós Demos um basta E esse verdadeiro Ciclo De desconstrução Acabou A Petrobras Vai continuar Investindo Em fertilizantes Refino Gás Garantino Presidenta Magna A nossa Soberania Isso É desenvolvimento Crescimento E mais Qualidade De vida Para a nossa gente Tudo isso São políticas Públicas Que visam Criar um círculo Virtuoso Para a economia Nacional Gerando emprego E renda E combatendo Aquilo que é o propósito Do governo Liderado pelo senhor Presidente Lula Combater desigualdade E construir um país Mais justo Mais solidário Unido E fraterno O foco principal Do nosso governo Combater desigualdade Contem com o ministro De Minas e Energia Do Brasil Contem com a coragem Do presidente Lula Não Nos curvaremos Diante de quem Trabalha Contra os Interesses do Brasil A Petrobras Não está à venda Petroleiros E petroleiras Petroquímicos Defender a Petrobras É defender o Brasil Defender a Petrobras É defender o Brasil Defender a Petrobras É defender o Brasil Viva o Brasil Viva o Presidente Lula Muito obrigado Quero cumprimentar O meu querido companheiro Alexandre Silveira Que de vez em quando Quando ele vem falar Eu penso que ele é candidato A Presidente da República Porque Eu nunca vi Tanta eloquência E também Pela capacidade Musical dele Porque todo começo Ele cita um cantor E cita uma parte Da música dos cantores Parabéns Que tem feito um trabalho Muito corajoso Para recuperar As políticas públicas No setor energético Desse país Bem meus amigos Vocês acabaram de ouvir aí Você sabe que isso aí A Globo não vai mostrar Vocês Estão vendo aqui Se a gente não passar adiante Se a gente não fizer chegar as pessoas As pessoas não vão saber O que é que o governo Lula Junto com seus ministros Estão fazendo por esse país Essa fala Do Alexandre Silveira Arrebentando Com o desgoverno Bolsonaro E exaltando A Petrobras O governo Lula O próprio Lula A gente precisa passar adiante A gente precisa Mostrar para as pessoas Por que é que o Brasil Está indo tão bem É graças a essa política Que nos dá orgulho Essa política Que não é uma política De vira latas Gostou dessa informação? Por gentileza Mete o dedo no like Deixe seu comentário A gente vai respondê-lo E passe bastante adiante Voltamos a qualquer momento Com mais um vídeo informativo Ou nas nossas lives Valeu gente Tchau